Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre encomendas online. Hoje vamos falar um bocadinho sobre tudo o que há para saber sobre encomendas online. Eu já fiz um vídeo destes, ou muito parecido a este, há dois anos atrás. No entanto, na altura eu tinha algumas dúvidas sobre algumas coisas e acho que um vídeo destes hoje será pertinente para adicionar qualquer coisa que eu não tenha dito no vídeo há dois anos. E é sempre bom não só para eu vos ajudar com algumas dúvidas que vocês tenham e que eu possa responder, como também é bom para vocês em baixo nos comentários me corrigirem e me dizerem algo que eu não saiba. Vamos bater um bocadinho o tópico em baixo e vamos falar um bocadinho sobre as nossas experiências sobre encomendas online e vamos tentar ajudar-nos uns aos outros. Ainda há muita coisa que não se sabe sobre encomendas online ou coisas que fazem confusão e eu estou constantemente a receber mensagens a perguntar como é que as encomendas online se processam, sites de confiança, pode ficar na alfândega ou não e porquê. E portanto, é disso que vamos falar aqui hoje. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, eu tenho aqui numa telefona alguns tópicos que eu achei pertinente guardar porque achei que eram as principais perguntas que a maior parte das pessoas me faziam e que eu queria falar um bocadinho neste vídeo de modo a tentar, obviamente, ajudar alguém aí desse lado. Vou começar já então por dizer para me corrigirem se eu estiver a dizer alguma coisa errada em vez de me crucificarem, corrijam-me só. Eu não trabalho para alfândega nem sei as coisas especificamente. Eu sei e o que vou partilhar aqui é a minha experiência com encomendas online, alfândegas, etc. No entanto, se eu estiver a errar, por favor, corrijam-me nos comentários. E então vamos passar para os tópicos que eu achei importantes falar especificamente, que é o que é mais perguntado. O primeiro tópico é que encomendas podem ficar presas na alfândega. Ora aqui, do que eu estou informada é tudo o que sejam encomendas que estejam fora da comunidade europeia. Sendo que há países dentro da comunidade europeia que não fazem parte deste acordo de livre de fronteiras, que é assim uma coisa do género, tem assim um nome do género. Pode-se fazer parte da União Europeia, por exemplo, eu sei que há uma ilha que faz parte do Reino Unido, que é a ilha em que tem, portanto, como é que se diz, o armazém do site Feel Unique, e faz parte do Reino Unido essa ilha. No entanto, eu sei que essa ilha não faz parte desta comunidade de fronteiras abertas da União Europeia. Portanto, muita atenção. Óbvio que países da União Europeia, à partida, não haverá problema, porque há aquela política de fronteiras abertas. Tudo que venha de fora da União Europeia pode ficar retido na alfândega, venha da Ásia, venha da África, venha dos Estados Unidos, de onde for. E, portanto, tudo que esteja fora da União Europeia ou que esteja dentro da comunidade europeia, mas sem este artigo ou sem esta lei das fronteiras abertas. O tópico 2 que eu quero falar é a partir de valores é que se podem cobrar tais as alfandegalhas. E isto é uma coisa que eu acho bastante... é por isto que eu acho pertinente fazer este vídeo agora, porque há 2 anos atrás, quando eu fiz este vídeo, o valor tinha mudado há muito pouco tempo. Eu lembro-me que até há para aí 3 anos, vá, se o meu vídeo foi há 2 anos, portanto, há para aí 3 anos, que o valor era... o valor máximo era 36€. E eu durante séculos, aliás, eu lembro-me quando comecei a fazer compras online, eu regia-me muito por estes 36€. Portanto, estes 36€ é o valor total da encomenda, ok? Não é só o valor do artigo e depois dos portes que se lixem, não. É o valor total. Portanto, se a vossa encomenda for 35€ na altura, vá, se a vossa encomenda fosse 35€ e os portes fossem 5, já ultrapassava os 36€ e já ia contar. No entanto, hoje em dia, a lei já mudou e o valor é muito mais baixo. Enquanto antigamente até 36€ de valores, portanto, de encomendas feitas fora da União Europeia, podiam passar, hoje em dia é até aos 22€. Portanto, se tiverem alguma encomenda que passe dos 22€ com portes, acabou. Quer dizer, acabou. Nem todas as encomendas ficam presas na alfândega, isto é uma coisa que eu devo acrescentar. Não é obrigatório passar na alfândega. Eu não sei até que ponto é que é completamente aleatório, mas é feita uma filtragem e nem tudo fica preso na alfândega. No entanto, eu sinto que cada vez mais as coisas ficam presas na alfândega. Se por algum motivo vos acontecer, como já me aconteceu no passado, que é, encomendam uma coisa, por exemplo, dos Estados Unidos, e a encomenda são 20€ e o valor 22€ não foi ultrapassado, pode ficar preso na alfândega mesmo. No entanto, depois, quando vos pedirem as informações, vocês vão enviar como o valor é mais baixo do que o limite e, portanto, eles depois têm que libertar o artigo sem cobrar qualquer tipo de taxas alfandegárias, IVA, whatever. Não podem cobrar porque não chega aos 22€. No entanto, só porque a encomenda é de valor inferior ao valor permitido por lei, não quer dizer que eles não possam sequer prender na alfândega, ok? Porque isto já me aconteceu. Eu achei que eles nem sequer podiam prender na alfândega. Não, podem. Pode ficar preso na alfândega mesmo, mas, no entanto, quando vocês declararem que o valor é menor e provarem, porque, normalmente, quando isto acontece, obviamente, têm que declarar que o valor é que a encomenda teve, eles têm que libertar automaticamente e ser enviado para a vossa casa sem qualquer tipo de custos. Depois, tem aqui o ponto 3, que achei que também era pertinente falar, porque há muita gente que ainda não sabe qual é que é o processo depois de uma encomenda ficar na alfândega. Portanto, quando a encomenda fica presa na alfândega, qual é que é o processo depois para desalfandegar, para pagar os valores, etc, etc? É um processo um bocado complicado e nem sempre é o mais rápido. Aliás, eu arrisco-me a dizer que é sempre muito lento. Portanto, o que é que acontece? A encomenda fica presa na alfândega e eles não vos mandam logo, logo, logo uma carta para casa a dizer que isso aconteceu. É uma coisa que demora uns dias. No entanto, vocês depois recebem uma carta registrada em casa ou a namorada, pronto, vocês pediram para ser enviado o artigo, a dizer que a encomenda ficou retida e que têm que enviar ou por correio ou por e-mail a prova de compra da encomenda, portanto, tipo, a fatura comercial, o que for, a prova, tipo, de compra, basicamente. Portanto, se compraram uma coisa online, têm a fatura no vosso e-mail, reenviarem isso e depois pedem-vos, tipo, o número de cidadão ou o número de contribuinte, já não sei ao certo, mas é assim uma coisa. Vocês enviam e depois aí é que é o que eu sinto que demora mais, que varia sempre muito. Eu já tive encomendas que foram libertadas em duas, três semanas e já tive outras que demoraram meses. Portanto, aqui, acho que não há grande coisa que se possa fazer, são eles que têm que fazer e depois eles demoram X tempo, o que lhes apetecer, a analisar a situação e a fazer o cálculo dos custos que vos vão cobrar e depois, quando enviam a encomenda de novo para a vossa casa, quando é entregue ou se vocês forem levantar, também podem levantar fisicamente à alfândega, como vocês preferirem, eu normalmente peço para me entregarem em casa, porque já que vou pagar, ao menos, levem-me a casa, não é? E depois eles, quando vos entregam a encomenda, automaticamente pedem-vos para pagar logo o valor que eles acham bem cobrar, sendo que este valor, eu não vos sei dizer ao certo qual é que é, porque já paguei desde mais 30% do valor do artigo até mais 50%, 60%. Depende muito da transportadora onde vem, sempre correio normal, sempre transportadora privada, quanto tempo é que fica, depende muito e eu não sei. Sei que normalmente, imaginem, a encomenda é um X, normalmente eu estou preparada para pagar mais 30% a 50% do valor do artigo. Normalmente é isto que acontece, sendo que depois eles cobram um monte de coisas, tipo, cobram IVA, cobram taxas alfandegárias, cobram valor de processo não sei das quantas, valor de armazenamento, N coisas. Portanto, aí, quando uma encomenda fica presa na alfândega, preparem-se para pagar um bocadinho. Depois tenho aqui o ponto 4, que é que métodos de pagamento, e isto é uma coisa que também me perguntou muito, que métodos de pagamento uso para compras online e como é que é feita a conversão? Porque muitas das vezes eu aconselho aqui sites, e agora aqui mais para o pessoal aqui do canal, que é, eu aconselho às vezes sites em que se compra em dólares ou que se compra em libras. O que é que acontece? Há muita gente que não sabe como fazer a conversão. Neste caso, é assim, vocês podem pagar as encomendas da maneira que vos apetecer. Eu, normalmente, uso o MBWay, que dá para fazer cartões de crédito fictícios, e vocês usam o cartão de crédito fictício, portanto, no site, pagam, e mesmo que esteja para pagar em libras ou em dólares, ou o que for, o próprio cartão faz a conversão automática. Portanto, imaginem, diz 12 libras, depois quando sair do vosso cartão já vai sair convertido em euros, já vai sair tipo 14 ou 15 euros, o que for. Portanto, vocês não têm que especificamente pôr nada para converter, podem pagar na moeda que for necessário, porque quando sair do vosso cartão, como o vosso cartão em euros, já vai sair com o valor certo convertido. Quanto aos métodos de pagamento, é assim, se têm medo e não têm muita experiência em encomendas online, eu sinto que o Paypal é das maneiras mais seguras e mais de confiança, vá. Não é, pronto, é uma coisa que tem que se criar uma conta, tem que se associar a um cartão, etc. Não é uma coisa que se consegue fazer de um momento para o outro, porque tem que se, portanto, tem que se validar o cartão, é um monte de coisas que se tem que fazer, mas o Paypal normalmente oferece alguma segurança extra do que, por exemplo, usar um cartão de crédito fictício do MBWay ou um cartão de crédito mesmo normal. Sendo que também há sites hoje em dia já que aceitam tipo de transferência multibanco ou entidade de referência multibanco que podem fazer num ATM. Há mil e uma maneiras, mas a maior parte dos sites o que têm é o cartão de crédito e aí podem usar um cartão de crédito que vocês tenham mesmo, se tiverem, ou então no MBWay fazem um cartão de crédito fictício, põem o valor máximo, por exemplo, imagina, vou fazer uma emcomenda de 19 euros, eu ponho o valor máximo de 20 euros, que é para dar ali uma margem, e depois usa esse cartão e fica só peça a compra e acabou. Ou então o Paypal, pronto, se tiverem algum medo que haja burlas ou, sei lá, não confiam no site, ou é a primeira vez que estão a comprar num site e não sabem até que ponto é que é de confiança, etc., usem o Paypal, porque o Paypal, nesse aspecto, protege muitas pessoas que fazem compras e se houver algum problema. Eu ainda não tive nenhum problema, mas eu sei que o Paypal, se houver algum problema, são dos mais acessíveis a resolver o problema e ajudar a garantir que o dinheiro pode ser, portanto, pode ser remunerado de volta se acontecer alguma coisa de mal. E por fim, tenho um último ponto que é quais é que são os meus sites de confiança, ou os que eu mais utilizo, e os que são mais rápidos, porque todas nós gostamos, ou todos nós gostamos, de comprar coisas online e não esperar, tipo, séculos para receber as coisas em casa. Eu, honestamente, tenho que dizer que eu já comprei de N sites online e, portanto, é difícil para mim dizer aqui todos que eu já comprei ou que já usei e que não tive problemas. No entanto, se se lembrarem de algum que eu não falo aqui no vídeo, digam-me embaixo nos comentários, eu posso-vos dizer se já comprei do site ou não e qual é que foi a minha experiência, ou se eu não tiver comprado, pode ser que outra pessoa qualquer que esteja a ver este vídeo já tenha usado o site e possa partilhar a experiência embaixo nos comentários. Mas, especificamente para, por exemplo, make-up, beleza, skin care, etc., eu uso muito sites. Os mais rápidos é, para mim, e os que eu uso mais vezes é Primor, Maquia Beauty, Look Fantastic, também é super rápido, Asus também é rápido, já não entra na categoria destes primeiros três, que estes primeiros três são aqueles que demoram menos tempo, que demoram, tipo, dois, três dias, estão super, super rápidos. Look Fantastic, Maquia Beauty, Maquia Lália e Primor, são assim os que eu mais uso. E depois também temos os clássicos Asus, Space NK, o Space NK do UK é super fixe, demora, tipo, uma semana e tal, duas, mas tem imensas marcas que nós ainda não temos cá. O Beauty Bay, obviamente. O Cult Beauty também, mas o Feel Unique, o Feel Unique tem que se ter atenção, porque vem daquela ilha do Reino Unido que, apesar de fazer parte da União Europeia, não faz parte desta comunidade de fronteiras livres, portanto, no site Feel Unique, apesar de vir da União Europeia, cuidado, porque é um daqueles sítios de onde vêm as coisas que pode ficar preso na Assange e podem cobrar, ok? Não faz parte deste acordo. E depois temos, claro, os sites americanos que eu costumo comprar, que é, tipo, o Amazon, se tiverem a opção de comprar no Amazon.co.uk, que é o Amazon do Reino Unido, perfeito, porque não há problemas com a Alfanga, senão tem o Amazon.com, que vem dos Estados Unidos e aí, lá está, cuidado com a Alfanga. O eBay, e deem aspas aspas. E, por exemplo, o Beauty Joint, o Beauty Joint tem imensas marcas baratas de maquilhagem e skincare dos Estados Unidos, mas, mais uma vez, vem também dos Estados Unidos e, portanto, há que ter cuidado com os valores. Se for mais de 22€, preparem-se para pagar a Alfanga, se passarem na Alfanga e não ficar para isso maravilhoso. Ah, e o Colourpop. O Colourpop é um site que muita gente questiona e já agora posso falar aqui dele. O Colourpop é um site dos Estados Unidos, portanto, e, normalmente, quando faço encomendas da Colourpop, eu tenho sempre muita atenção, das duas ou não, ou preparo-me para pagar a Alfanga e a Colourpop, todas as encomendas que eu já fiz, que ultrapassaram o valor de 22€, ficaram presas na Alfanga, ou, então, eu encomendo valores mais baixos que 22€. Portanto, normalmente, quando eu faço isto, é quando eles fazem os portos grátis, eu encomendo 22€ em produtos, como não pago portos, que vem, tranquilo. Se eu quiser muita coisa, eu faço várias encomendas diferentes, até 22€, sendo que já me disseram nos comentários, porque eu falei numa vida Colourpop melhores e piores, já me disseram que mesmo assim pode ficar preso na Alfanga, podem detectar que são várias encomendas do mesmo destinatário, para a mesma pessoa, divididas, ok? Portanto, cuidado aqui. Eu, quando faço isto, eu mando uma encomenda para a casa da minha mãe e outra para a casa do meu pai, que é para não haver stress e tento fazer, tipo, em dias diferentes, que é para elas não passarem ao mesmo tempo na Alfanga e não detectarem. Eu sei, não devia fazer isto, mas é o que eu faço. Mas pronto, Colourpop, mais uma vez, é um daqueles sites que das duas ou não, ou é até aos 22€ e safam-se, ou então, acima dos 22€, vai ficar na Alfanga e vão pagar montes de taxas. Estava a ver se eu me lembrava assim de mais algum site, mas assim, a priori não me lembro, lembro-me também da Notino, que também é muito fixe, e esse é daqui de perto e é super rápido. Mas pronto, há N sites, eu agora de repente já não me lembro de mais nenhum, estes são assim também os que eu mais uso. Atenção com os que eu disse que vêm fora da União Europeia, ou o do Filunique, que é aquele específico que é o calcanhar daqueles daqui da União Europeia, pelo menos que eu sinta. Espero que este dia tenha sido útil. Espero que tenha ficado mais ou menos esclarecida a situação da Alfanga, para as pessoas que ainda têm dúvidas. Eu espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e que vos tenha ajudado. E espero que não vos tenha causado mais confusão na cabeça, porque é um tópico que gera muita confusão. Até a mim, às vezes, ainda me gera confusão. E é normal, porque estas leis também estão sempre a mudar e... É difícil, é difícil estarmos a acompanhar sempre o que é que acontece. Mas espero que o vídeo tenha sido útil. É isto o vídeo. Não se esqueçam de deixar em baixo nos comentários as vossas sugestões de sites e as vossas experiências com a Alfanga. E mais uma vez digo-vos, se eu tiver dito alguma coisa de errado, alguma baboseira, corrijam por favor nos comentários. Vamos aprender um bocadinho uns com os outros e vamos falar um bocadinho sobre as nossas experiências de encomendas online. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.